Olá, seja bem-vindo ao canal Agape Aquinaton. Hoje nós vamos falar sobre a onça pintada. O termo jaguar também é válido para a onça pintada. Para o povo maia, povo inca, geralmente é conhecido como jaguar. Mas para nós aqui no Brasil, é conhecido como onça pintada. Hoje nós vamos falar sobre esse arquétipo e seus principais fundamentos, ou seja, principais poderes que podem estar sendo atraídos para você da maneira que a gente lida com os arquétipos aqui. Ou seja, de forma simbólica, fazendo uma relação entre os nossos objetivos, os nossos ideais, a um símbolo forte. Como eu sempre falo, se o símbolo lhe chamou a atenção, é porque existe alguma coisa naquele símbolo que falta em você e que você quer desenvolver. Então, aprendendo com os símbolos, a gente aprende um pouco mais sobre a gente. Tudo isso é um caminho de autoconhecimento e de autodescoberta. O lado luz do arquétipo da onça pintada ou jaguar. Você desenvolverá autoestima, autovalor, amor próprio, autoconfiança, independência, coragem, inteligência e sagacidade, esperteza e astúcia, persistência e perseverança, maior senso de liderança, instinto de autoproteção, beleza, vaidade, sensualidade, magnetismo e poder pessoal, força e vitalidade, aumento da libido, energia e disposição, estimula a ação de forma assertiva, ajuda a sair da zona de conforto e comodismo, ajuda a eliminar a procrastinação. Como a própria palavra diz, estimula. Ou seja, arquétipo não é remédio, não é tratamento, não é nada disso. São formas simbólicas que, de certa forma, mexem com o nosso imaginário, mexem com aquela parte mística da gente, principalmente a onça, e, principalmente, com os nossos medos ancestrais. Geralmente, o arquétipo faz um elo de ligação nesse lado do subconsciente que, até alguns milênios de anos atrás, a gente temia muito esses animais. Ou seja, eram perigos reais em nossa vida. Hoje, já não devido à civilização, porém, já foram uma grande fonte de preocupação para várias pessoas. O arquétipo da onça pintada está muito conectado com a ideia de força e poder, coragem, ação, esperteza, paciência, perseverança, assertividade, beleza, sensualidade e libido. As cores predominantes deste animal é amarela, porém, possui manchas escuras, fazendo alusão à conexão entre o consciente e o inconsciente, luz e sombra, dia e noite, sol e lua. É neste ponto que, para o povo inca ou maia, a onça simbolizava o eclipse lunar. Ou seja, quando a natureza promovia o eclipse, quase sempre era algo muito temeroso para esses povos, pois eram datas auspiciosas, que sempre indicavam algum evento grave na natureza. poderia ser que atrapalhasse as colheitas, algo aconteceria e, geralmente, acontecia. Uma grande seca, uma inundação, muita água, muita chuva. Então, cada época tinha um fato que não era, vamos dizer assim, esperado por aquele povo. E aquele povo sofria muito. Então, quando eles viam esses sinais, eles tinham muito medo. E, devido ao medo que tinham da onça e o poder e a força dela, eles associaram toda essa mitologia ao arquétipo da onça. Elemento água está associado ao lado emocional. O fato da onça pintada ter boa relação com a água, simbolicamente, pode trazer maior conexão com as próprias emoções. Será que existe o lado sombra no arquétipo da onça? Qual o aspecto negativo de, de repente, você usar o felino, este felino, o arquétipo da onça, como seu arquétipo pessoal ou como seu símbolo? Será que existe alguma consequência? A gente pode, de repente, falar um pouco sobre isso. O lado sombra do arquétipo da onça pintada, ou jaguar, está especificamente com agressividade, irritabilidade, dificuldade de socializar e solidão. Não querer estar com outras pessoas, quando, em excesso, pode ser ruim, pode causar insônia. Portanto, diante de alguns desses sinais, você deve imediatamente reduzir o uso deste símbolo, até mesmo trocar. Qualquer coisa que mude sua vida para negativo é porque não está, de certa forma, apropriado para você. Na verdade, o símbolo deve promover estímulo, deve promover motivação, deve promover um foco, uma volta da sua atenção ao seu objetivo que antes fora esquecido. Porém, quando você vê o símbolo, ele novamente faz com que você retorne a sua conexão com o seu objetivo. Arquétipos são as primeiras emanações da fonte criadora, pois antes de qualquer coisa venha a existir, ela precisava ser imaginada primeiro, ou seja, criada. Arquétipos são apenas ideias pré-estabelecidas a respeito que seja algo antes que venha a existir no mundo material. Considerando isso, podemos dizer que um determinado arquétipo é uma consciência que engloba um apanhado de informações sobre algo que se encontram no inconsciente coletivo. Ou seja, a energia dá forma ao conceito. Quando você tem uma energia, ela se molda propriamente de acordo com seus poderes estabelecidos e a sua fonte de conhecimento, a quantidade de informação que existe naquele arquétipo. Quase sempre todos se misturam, mas ao mesmo tempo algumas pontas se arestam. Como uma música que se dispara em um equipamento, ela coloca pontas acima dos seus hertz, e aí nós vamos tendo a ideia do que pode acontecer com a fonte da informação, em que cada uma é mais manifesta e outras menos manifestas. Os arquétipos se encontram em um outro plano da realidade, em uma dimensão superior, não manifesta, ou o mundo das ideias. Portanto, eles estão acima da dualidade. Ou seja, não possuem lado positivo ou negativo. O arquétipo é simplesmente o que é. Apesar do arquétipo ser o que é, temos que entender o seguinte. A minha crítica a este texto é simplesmente que o fato que o jarro sempre caberá uma quantidade de informação. Então, nós somos esse vaso, esse jarro, que às vezes administramos um arquétipo em nossa vida, porém, parte deste fluido cabe em nós. E às vezes parte não. E isso é muito comum as pessoas perguntarem, ah, por que o arquétipo não funcionou comigo? Você tem que, às vezes, ampliar esse espaço interno que existe em você, para que ele se torne realmente vazio e possa ser ocupado por uma nova fonte de informação. É como eu sempre falo, se você continuar fazendo o velho, os velhos hábitos, você terá os mesmos resultados. E por que não soltar esse velho eu? Pois se ele é o que está dando todos esses resultados que hoje não são positivos em sua vida. Devemos incorporar arquétipos positivos, ou seja, que nos ajudem a enfrentar a vida, que nos ajudem a resolver os problemas da nossa vida. A gente precisa de um up de energia. A gente não está buscando os arquétipos para simplesmente um capricho pessoal. A gente está buscando símbolos fortes que têm a ver com aquele eu profundo. Esse superego que a gente fala, para o caminho dessa individuação. Portanto, esses arquétipos mais poderosos, quem já está buscando esse tipo de coisa, já tem em si um desejo de algo maior. De crescer algo maior dentro de si. A sombra psicológica é uma área do inconsciente responsável por gerenciá-lo. Na sombra se encontra tudo aquilo que geramos, reprimimos, ao longo da vida. Todos os sentimentos negativos, não aceitos, não elaborados e até mesmo os nossos potenciais, não aproveitados, são lançados na sombra. Resumindo, quase sempre quando a pessoa muda sua própria ressonância, é inevitável que a catarse apareça. Porque quando você se defronta com as impossibilidades de sua vida, você também encontrará o que causou essas impossibilidades. O que tornou você incapaz de resolver esses problemas. Através do símbolo, eu acredito que você pode justamente ativar, quando ativando o arquétipo, se você quer saber quando você ativou realmente, ela vem com a catarse. Porque quase sempre te mostra as falhas que você tem. Aquilo que você ainda não desenvolveu e que precisa crescer em você. Portanto, é muito importante e fundamental que ao entender isso, ao invés de você parar neste momento, você vai em busca da melhoria do seu próprio ser. Para que você avance uma etapa a mais na sua vida. As questões não elaboradas e que estão presentes na nossa sombra, causam interferência na forma como os arquétipos se expressam por meio de nós. E isso nos impede de vivenciarmos plenamente suas virtudes. Por essa razão, os resultados da ativação por um determinado arquétipo pode variar de pessoa para pessoa. Pois cada indivíduo possui suas próprias questões a serem resolvidas dentro de si. E isso vai interferir no aspecto luz ou sombra que o arquétipo irá despertar em cada um. Por isso que para alguns é inevitável que avance rapidamente. Pois ele tem aquilo que eu chamo de disposição íntima. Você já carrega essa disposição dentro de você. Então parte daquilo é ativado nesse momento em que você começa a fluir a energia. Porém, há uma outra coisa ali que você vive barrendo para debaixo do tapete. E aquilo, neste momento que você acelera os seus propósitos, acelera os seus objetivos, aquele monte debaixo do tapete começa a ficar alto e você tropeça naquilo. E neste momento é inevitável que você não olhe para baixo e veja que realmente o que tem ali embaixo. Ou seja, tudo aquilo que você foi deixando de lado. Você foi deixando de lado seu magnetismo pessoal. Às vezes você foi deixando de lado sua coragem. Você foi deixando as coisas assim e de repente você não percebeu a frouxidão que estava na sua vida. A falta de garra para resolver as suas coisas. E aí hoje, fatalmente, quando você evolui um pouco, você passa a ter as dimensões intuitivas deste arquétipo. Instintivas. Ou seja, você fareja mais o problema. Você vê as pessoas como elas são. Você começa a ver a mentira nas pessoas. Você começa a ver todas essas simbologias de animais que a gente coloca aqui. Mas você começa a ver isso nas pessoas. Você ganha essa visão. E aí, uma vez que você ganha essa visão, para alguns, isso pode entristecer. Para alguns, isso pode fazer a pessoa ficar triste. Pois ela não imaginava que conviveu tantos anos com aquelas pessoas. E que aquele grupo, e que na verdade, ela estava, não era num grupo de pessoas legais. Mas sim num grupo de hienas, por exemplo. Então, às vezes você encontrou o seu cisne negro durante sua vida. E você não sabia como lidar com isso. E como ser o cisne branco. E como se evitar o cisne negro. A gente tem que saber essas coisas. E a gente precisa, hoje, de muita garra. Essa é uma das teorias que eu coloco muito nos meus vídeos. Ou seja, não dá para você ser bobinho. Você tem que realmente, nessa floresta da vida, do mundo material. Você não ser, vamos dizer assim, uma trepadeira nas árvores. Que enrola-se em coisas maiores. E aí fica ali sugando aquela seiva. Matando aquilo e não tendo a sua projeção de árvore como você poderia ser. Dos animais, você pode ser os seres rastejantes. Os seres inferiores. Mas, no caso, alguns arquétipos, como a onça, por exemplo, pintada. Ela é um dos arquétipos poderosos para esse tipo de atividade e condições que a gente tem hoje. É importante você evoluir e crescer como pessoa. É importante você entender que está na hora de você atrair realmente a qualidade do relacionamento. Mas, às vezes, o relacionamento, o problema, não está nos outros. Muitas vezes, o problema dos relacionamentos está em nós. Na maneira com que a gente lida com a vida. E a gente, as pessoas, vão vir sempre até nós. Mas, e esse eu que encontra sempre essas pessoas em volta? E esse eu que sempre entra em contato com elas? Por que que esse eu, às vezes, fracassa tanto diante de uma comunicação mais magnética, mais motivacional, mais pra cima, mais positiva, menos negativa? Sabe? Então, a gente tem que se questionar. Muitas vezes, o que eu posso colaborar para melhorar as minhas relações? E isso é com o filho, com a esposa, com o marido, é com os pais, é com todos. E, acima de tudo, você ter um bom relacionamento consigo mesmo. Ou consigo mesma. Para que você esteja bem na sua solitude também. Para que, quando você encontrar essas pessoas, você possa oferecer o quê? Oferecer conhecimento? Oferecer alegria? Ou oferecer antipatia, tristeza? Depressão? Às vezes, dividir problemas é aumentar isso. E, às vezes, não falar tanto dos seus problemas, de tanto das coisas, é uma atitude astuciosa como a onça tem. Ela tem sua fome, ela tem sua vida intuitiva e ela corre atrás disso. Ela se alimenta, ela vive, ela se cuida, não importa como esteja o mundo ou como as coisas estão acontecendo. Acontece que esses animais, eles têm um elo de natureza, um elo com a natureza. Então, sempre quando a natureza estiver ruim, esses animais também não estarão numa situação boa. E se esses animais estiverem sendo protegidos, conservados, a natureza irá se manifestar também da mesma maneira. Há chegar um dia em que os homens conseguirão acabar com tudo. Não terá espaço para essas onças e esses felinos. Então, só que esses animais um dia entrarão de novo no espírito da natureza. E uma vez que todas essas forças retornar para a natureza, a natureza irá dar a resposta à altura aos homens e aos agressores dela mesma. E disso você pode ficar tranquilo. Porque o planeta já se renovou, se reinventou várias vezes, com ou sem humanidade. Então, o planeta, ele é vivo, ele é um ser, conhecido como Gaia, algum chamam de mãe, mãe terra. Então, a gente tem que ficar tranquilo porque a onça pintada está muito ligada a tudo isso. E não se estranhe se você se tornar um protetor da natureza quando você estiver lidando com este arquétipo. É muito natural que você, assim, ou seja, pois ela, de certa forma, usa o que precisa. E, de certa forma, acaba conservando o seu próprio território. Os aztecas criaram uma elite de guerreiros chamados guerreiros jaguares. Também conhecidos como onça pintada. Como um símbolo de seu... Estandarte, né? Vamos dizer assim. Em culturas pré-colombianas, na América Central e na América do Sul, este animal era símbolo de força e de poder. Na cultura chavim, disseminou o culto ao jaguar. Sendo aceito ainda hoje no Peru. No Brasil, encontra-se presente na nota 50 reais, devido à ferocidade deste animal. É comum ser adotado como mascote pelas Forças Armadas Brasileiras. Principalmente em seus batalhões na região da Amazônia. Um batalhão que a gente fala que tem este arquétipo como símbolo é o SIGS. Ou seja, uma tropa de elite que tem um curso que nem os estrangeiros, quando vêm fazer aqui, aguentam. Pois ele se trata todo dentro da mata. E como eles admiram muito este animal, pois ele sobrevive naquele ambiente hostil que o homem sofre muito para se manter. A onça consegue encontrar sua água, consegue encontrar seus alimentos, consegue encontrar local para descanso, consegue encontrar o seu cônjuge para acasalar. Ou seja, esses animais estão tranquilos enquanto a natureza está tranquila. É um excelente arquétipo, um ótimo símbolo para quem o escolhe. Mas sempre faça essa pergunta. Quando você escolher um arquétipo, se questione por que você o está escolhendo. Por que ele pertence à sua vida? Por que ele é tão fascinante para você? O que nele tem que você sente que falta em você? Responda essa pergunta. Sinta a catarse. E adote esse símbolo. E ative isso. Ou seja, comece a fazer aquilo que te perturba, que o arquétipo te provocou. E realmente você vai entender um pouco mais sobre você. E aí sim você terá ativado o arquétipo da onça. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.